Música Então turma, dando prosseguimento do BDM de hoje, olha que coisa legal, chegou uma encomenda para nós aqui, certo? O que ela tem? Nada demais, afinal é uma caixa pelos correios, chegou uma declaração aqui, só que essa caixa pessoal é da DS, aquela marca de produtos, sensores, filtros, flanges, enfim, que eu fui numa palestra, clique aqui ó, que você vai ver o vídeo que eu gravei lá na palestra, e o Alan Diego, gente boa toda vida, o palestrante, pediu contato pelo Zato para mim, e mandou o endereço e pediu os dados, e me mandou de cortesia, os instrumentos da DS, que são os filtros da turbina da Hilux, se você acompanha o nosso canal, você viu que eu troquei bastante filtros de turbina esses dias, e o que ele tem tão especial que eu estou mostrando para vocês, esse unboxing da DS, olha aqui, chega perto e manda para a galera aqui ó, olha o destinatário, mecânico e o youtuber Águia Serviços, e gostaram? Mecânico e o youtuber, da DS Schiaveneto, endereço José, São José do Rio Preto, está aqui a fábrica né, Águia Serviço Automotivo, beleza galera, muito top hein, primeiro, primeira correspondência que estou recebendo como youtuber, vamos abrir aqui, chega, mostra pessoal aqui, vamos abrir aqui, que eu vou mostrar, quem já viu, vai rever os filtros da turbina, e para juntar aqui, não quer furar, até a da DS, até a fita é boa, vamos ver aqui, vamos ver aqui, o que eles mandaram para nós, olha pessoal, na caixinha da DS, que beleza hein, filtro da turbina ó, qualidade original, legal né, então DS, beleza, vou colocar no carro de alguns, de um cliente, vou colocar no carro de algum cliente, para fazer um teste, mas acredito que a qualidade da DS já está mais do que comprovada, beleza galera, então é isso aí, está gostando do nosso vídeo, faz o seguinte, eu cheguei de voadeira no like, manda uma voadeira nesse like aí, faz ele levitar, tranquilo? Então bora lá, beleiro no ar, aquele abraço! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho